Olá meus amigos, vocês estão felizes porque a seleção brasileira vai muito bem na Copa do Mundo? Pois vocês vão ficar mais felizes ainda com as grandes ofertas que o supermercado Faxinal lançou pra você! Cerveja Brama, PEC com 18, somente 32,22. Nesta embalagem só 1,99 a unidade. Farinha de trigo Nordeste, 5kg, só 10,48. Óleo de soja, 900ml, só 13,25. Arroz minutinho, 5kg, só 9,79. Sabão em pó, 2kg, só 15,99. Supermercado Faxinal, a nossa família servindo a sua!